Primeiro você, primeiro você, vai! Mangas, vai na gola rápido Vai na gola rápido, sobe essa gola Vamo, vamo Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Traz a manga pra você Dá pra trabalhar, trabalha Doze, doze, doze Ei, você tá deixando o fim da mão Mata ela antes Mata ela antes Mata ela antes Vem Bola, bola, bola Ei, sai, sai Calma, calma Ei Respira, respira Calma, gente Calma, calma, calma Você gola primeiro, só faça a gola Você tá deixando ele pegar a sua gola, não pode Vamo aqui, mano Bora, gente Bora Obrigado Obrigado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Deixa ele fazer agora, hein? Aí, aí! Certe aí! E aí E aí